Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, Tropa, hoje eu vou mostrar pra vocês as melhores dicas, né? Que eu achei pra vocês, que eu achei que eram umas dicas muito importantes que todo mundo precisa saber e às vezes você não sabe. Bom, Tropa, eu vou mostrar pra vocês... Deixa eu só despedir essas camas aqui. Falar um pouquinho também dessa atualização, né, Tropa? Será que vai ser o fim do Leste ou vai ser o começo? Tropa, a primeira dica. Você tá vendo? Esse cara, olha só. Eu vou ensinar pra vocês como é que vocês sabem, como é que vocês fazem pra poder achar o intruso, né? O Platinovski, o Platino que fica lá perturbando você na sua base e você às vezes não acha a base dele e você quer saber. Tropa, olha, eu vou me distanciar dele até o nome dele sumir, certo? Já vou mostrar pra vocês o porquê que eu vou fazer isso. Aquele cara que às vezes você tá na sua base, você vê ele na denúncia, né? Você vai no denunciar, você vê o nome do cara, mas você nunca acha ele. Você nunca acha o cara. Você procura, procura e não acha. Eu vou mostrar pra vocês hoje como que vocês fazem pra poder achar esse cara, beleza? Às vezes a base também, você tá vendo o nome do cara ali, a vez na base, mas você não consegue achar a base do cara ou não consegue simplesmente achar o cara. Então, essa é uma técnica pra você saber aonde que tá esse Platinovski, certo? Vou me afastar dele até assumir o nome dele pra vocês verem. Pra vocês começarem a entender, né, porquê. Então, Tropa, aproveitando também e falando nisso, ah, vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, beleza? Corre lá e segue o Alfa que eu vou começar a postar fotos lá, né, e alguns vídeos sobre o Leste, beleza? Vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo. Então, corre lá e segue o Alfa. Tamo junto, é nóis. Beleza, Tropa, aqui sumiu. Agora, olha, presta muita atenção pra vocês verem como que você faz pra achar o seu inimigo. Você vai andando até... Vou andar aqui até aparecer o nome do cara. É uma dica muito importante, Tropa. É uma coisa muito simples, mas que muita gente não sabe. E é muito fácil, cara. É simplesmente muito fácil. É assim que quando você domina o servidor... Aqui, ó. Aqui apareceu o nome dele, Tropa. Beleza, ó. O nome dele apareceu aqui, Tropa. Agora, presta atenção nesse detalhe. O nome do cara apareceu aqui, ó. Eu quero achar esse cara, certo? Esse cara é o que eu quero achar. Que é aquele que eu mostrei pra vocês. Agora, você vai vir e vai aproximar o mapa. Olha só aonde que você tá. Aproxima o mapa tudo. Você conta três quadradinhos, ó. Você tá no um, dois, três. Três quadradinhos. Então, você sabe que o cara tá ali, ó. Ele pode estar em três quadradinhos pra frente de você. Ou seja, ele pode estar em três quadradinhos pro lado, ou pra frente, ou pra trás, tá? Mas ele tem... Você sabe que ele tá exatamente três quadradinhos na sua frente. Com o mapa todo aproximado. Agora, presta atenção aonde que eu marquei, certo? Eu marquei três quadradinhos. Exatamente três quadradinhos pra frente de onde eu tô. Da hora que aparece o nome do cara, tá? Você tem que se afastar do nome do cara. Presta atenção nesse detalhe, tropa. Você se afasta do cara até ele desaparecer do denunciar, tá? E aí você volta. Quando ele apareceu o denunciar, apareceu, você pega, aproxima o mapa e marca três quadradinhos pra frente, beleza? Você aproxima totalmente o mapa. Tudo. Você vai ver como que vai dar exatamente em cima, tropa. É muito simples e é uma coisa muito eficaz. Você vai usar muito isso, tropa. Aqui tá ele. Olha só pra vocês verem no mapa, tropa. Tá vendo? Deu exatamente em cima. Ou seja, três quadradinhos de distância de você. Então pode ser três quadradinhos pra frente, pra trás ou pros lados, certo? Bom, tropa. Outra dica também. Isso é uma dica muito importante também pra quem tem planador, né? A pessoa fala Ah, mas tem um amigo meu que plana o planador dele plana mais do que o meu. Será que é o modelo do planador dele? A skin que ele usa? Alguma habilidade que existe do personagem? Não, tropa. Vou montar essa escada aqui pra mostrar pra vocês. Vou colocar mais. Acho que dá pra colocar mais uma ainda. Aí você fica pensando Ah, mas o planador do meu amigo plana mais do que o meu. O meu desce rápido, ele continua planando e vai longe. Vou mostrar pra vocês o porquê disso, tá? Essa dica é pra quem tem planador, tá, tropa? É uma dica muito simples também mas que muita gente não sabe. Ó, agora aqui eu vou escolher esse lugar aqui, tropa porque você consegue atravessar a Militar, né? É um lugar que muita gente vê a diferença, né? Do planador. Ó, você observa que eu não apertei nada. Eu simplesmente apertei no botão não apertei pra correr, tá vendo? Aqui eu apertei pra correr. Tá vendo que ele desce mais o planador, tropa? Olha pra vocês ver a diferença. Ó, eu vou colocar o planador pra correr aqui e vou entrar dentro da Militar. Olha só pra vocês ver. Olha a distância que eu tô indo, tropa. Vou entrar praticamente lá dentro da Militar. Aqui se eu não tivesse apertado pra baixar aquela hora eu teria chegado lá dentro do portão, tá? Mas eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu vou chegar lá dentro do portão, tropa. É muito eficaz também essa dica, tá? Pra quem tem planador e não sabe por que o planador do seu amigo ou de alguma outra pessoa que você conhece planear mais do que o seu. É porque você faz isso e você não sabe, tá? Quando você aperta pra correr, tropa. Se você apertar pra correr e usar o planador o seu planador vai descer mais rápido, certo? Ele vai planar menos e vai descer mais rápido. Muito rápido mesmo. Você vai ver a diferença é enorme, gigantesca. É a metade do caminho, tropa. Se você andou planou um quilômetro e desceu se você não apertar pra correr você vai andar dois quilômetros, certo? É a metade da distância. Olha só a distância pra vocês verem. Agora eu vou de novo, tropa. E vou apertar pra correr, tá vendo? Opa, não era assim não. Platini! Agora eu vou apertar pra correr e vou usar o planador pra vocês verem, tropa a diferença o tanto que ele desce mais rápido pra vocês verem a diferença de distância é simplesmente a metade da distância, tropa. Agora aqui eu vou usar o planador do mesmo jeito que o outro vou usar até ele parar lá agora eu apertei pra correr tá vendo? Olha só, tropa. Tá vendo o botãozinho aqui na esquerda mexendo? Aqui eu apertei pra correr e deixei travado. Olha só pra vocês verem o tanto que ele desce mais rápido. Agora você vai ver a distância dele. Bom, tropa, e falando sobre a atualização, né? O que vai ser da atualização do Lash? Por que que eu acho que pra mim vai ser o fim do Lash, tropa? Eu acho que vai ser pra todo mundo, né? Na verdade, o fim do Lash porque a atualização é o que vai decidir se o Lash vai continuar ou se não vai continuar porque é uma coisa que isso tem que mudar, né, tropa? Porque todo mundo tá esperando muita gente tá parando de jogar esperando que eles atualizem e mudem isso, né? Então vai ter a atualização não se sabe ao certo ainda quando que vai ser, né? Tem o detalhe dos novos mapas algumas coisas que ninguém sabe ainda exatamente se é mesmo aquilo ou não, tá? Mas enfim vai ser o fim do Lash ou não, tropa? Essa atualização é o que todo mundo tá esperando. Muita gente tá saindo do jogo agora e tá pra esperar a atualização, né? Não vai mais jogar vai simplesmente esperar a atualização do jogo pra ver se vai tirar esses bugs de ficar desconectando e também se vai tirar os ruchadores, certo? Tropa, olha pra vocês ver a distância tá vendo? É praticamente a metade simplesmente a metade da distância, tropa pra vocês verem aonde que eu fui parar antes e aonde que eu fui aquela hora agora apertando pra vocês ver a diferença de distância, tropa é uma diferença muito grande Bom, tropa, outra dica também pra vocês que muita gente não sabe, tá? É uma dica muito simples tropa, muito simples mesmo e muita gente não sabe que você usa muito também, tropa muito também olha só como vocês podem ver vocês podem colocar cinco camas, certo? Tá vendo? Você não consegue colocar a maior da limite excedido porque você só pode colocar cinco e você não dá pra colocar seis, certo? Agora eu vou explodir uma e vou dar liberação e vou nascer em algum lugar do mapa Vou nascer em algum lugar aqui Vou aqui em local aleatório eu nasci em qualquer lugar do mapa Beleza, tropa olha só aonde que eu fui nascer Agora você vem aqui e coloca uma cama, certo? Ó, você não pode colocar outra, tá vendo? Vai dar limite porque já deu as cinco camas lá aqui eu consegui colocar uma porque eu explodi uma lá agora eu vou mostrar pra vocês como que vai ser vai resolver esse problema Aqui, se você não fizer esse se eu não souber esse o que você faz? Você vai pegar e vai ligar vai mandar mensagem pro seu amigo ou vai falar pro seu amigo ou explode uma cama minha que eu não tô conseguindo colocar a cama mais aqui já deu limite tá vendo? Olha a distância ou então se você estiver jogando solo no caso você vai ter que ir lá na sua cama olha a distância, tropa você tem que ir lá na sua cama e quebrar a cama agora olha aqui, tropa tá vendo esse xizinho do lado do saco tá escrito saco dormiu do lado do xizinho essa cama você vai e aperta nesse xizinho você vai explodir todas as camas que você quiser, tropa é simplesmente isso é uma coisa muito simples mas que você vai te ajudar pra caramba tá vendo? Eu explodi todas as camas sem precisar de ir lá naquele lugar e sem precisar de pedir pra ninguém quebrar a cama minha beleza? E ali você dá liberação e vai aparecer só as camas o saco de dormir então você vai e aperta naquele xizinho na cama que você quer explodir beleza? Então é uma dica muito simples, tropa mas é uma dica também muito eficaz e como prometi também pra vocês eu vou mostrar as minhas configurações do jogo, tropa é uma configuração que eu uso uma coisa muito importante também presta atenção, tropa é uma coisa muito importante olha só, tropa pra vocês verem presta atenção aqui nesse botão é o botão esquerdo de mirar que só aparece aqui na esquerda só aparece o botão ali ó o botão de atirar quando você mira, certo? então é o botão esquerdo apenas quando eu miro no caso eu deixo ali só quando eu tô mirando porque se você deixar sempre aí ele vai ficar aparecendo direto ali, certo? e aqui pra mim eu deixo só quando mirar porque daí ele só vai aparecer o botão na esquerda de atirar quando eu estiver mirando a arma, certo? e agora, tropa a quantidade de dano eu deixo aberto também a exibição de nome não sei pra que serve também acho que não sei se é pra mostrar o nome do personagem ou dos seus amigos mas eu deixo ligar também e agora o mais importante, tropa o giroscópio vocês tem que prestar muita atenção nisso, tropa é muito importante isso e é o principal na hora do PVP, tropa é simplesmente o principal na hora de PVP, certo? a questão de a questão de sensibilidade tropa, você vê ó, tropa tá vendo que eu tô mexendo tá vendo que eu tô mexendo a arma a mira da arma aqui eu tô mexendo o botão pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo agora eu vou lá e vou colocar no giroscópio na hora de abrir ou seja, na hora que eu abrir a arma na hora que eu abrir a mira da arma ele vai funcionar o giroscópio agora presta atenção eu tô mexendo a arma pra cima e pra baixo sem mexer no botão ali, tá vendo? opa, tem um carinha ali agora aqui eu vou usar o giroscópio só pra vocês ver como é que funciona aproveitar que tá aparecendo aquele carinha platinho 9 já tirou o dano dele se você consegue você atira empurrando o celular pra baixo porque o giroscópio funciona assim você mexe o celular e a mira mexe junto certo? e aí eu deixo lá apenas quando mira porque daí quando eu tô mirando eu consigo mexer o celular sem precisar de mexer o botãozinho ali pra poder mexer a mira da arma certo? cadê ele? não vou nem encher a vida aqui ah, ele tá fabricando o C4 aqui, tropa que é um servidor mod eu tô entrando no servidor mod pra poder gravar o vídeo beleza? beleza, morreu tropa, vocês viram como que ficou simplesmente parada a mira no cara? então é isso, tropa você vai atirando e empurrando o celular pra baixo você vai virando a tela do celular beleza? você vai virando a tela do celular e atirando você não vai tirar a mira de onde você quer atirar beleza? então esse é o vídeo de hoje o vídeo vai ficando por aqui